Franquito Lopes, nasceu em Piracanjuba, no dia 26 de abril de 1939, foi um cantor e compositor brasileiro de brega. Franquito nasceu na ilha do Bananal e fez sua carreira no Pará. Era conhecido como índio apaixonado. Seu nome verdadeiro era Agílio Lopes da Silva. Franquito Lopes era descendente de índios do Pará e fez sucesso, principalmente no norte e nordeste do Brasil a partir da década de 1970 com o slogan, o índio apaixonado. Seus discos foram lançados pela gravadora Gravazon. Morreu em novembro de 2008, vítima de infarto e cirrose hepática. Deixou uma filha e netos. Participou do programa do Bolinha e teve a obra regravada pelos grandes nomes. Fez parte de uma dupla sertaneja nos anos 60, Branquinho e Senem, Franquito Lopes. Sua obra inclui canções como Fruto de um Romance, que conta a história de um pai que não pode revelar a identidade à filha ilegítima. Quero dormir em teus braços, o pala vermelho, e parabéns pra minha dor. O cantor morreu em 2008. O cantor morreu em 2008.